Olá a todos do canal Games Oficial, nova parte do nosso detonado na dificuldade veterano em Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado. Hoje temos a missão para completar na dificuldade veterano, nosso objetivo sempre aqui em COD, mas também 13 Intel para pegar, porque a nossa série aqui, além de completar as missões, pega todos os colecionáveis, a missão se chama Êxodos. E a gente volta para os Estados Unidos, lá naquele arco que ocorreu a última vez, a missão Wolverines. Então a gente foi para o Brasil e agora volta para os Estados Unidos na história do MW-2. Sgt. Foley. Sim, senhor. Todos os EUA. Eu reconheço um estriker da 8ª Armada. O Cone Badger é uma maldita, senhor. Ela vai te levar. Os russos estão se abrindo através de nossas defenças e nossa inteligência. Não, não. Eu não posso deixar eles pegarem essa corrente. Só se mostre no mapa, senhor. Eles não vão te levar. É massa esse jogo de a gente pensar, porque o COD 4 foi o primeiro COD a trazer uma aproximação com o nosso tempo atual, com as guerras dos dias atuais. Mas ele ficou um pouco adstrito ao mundo oriental, aos cenários que a gente acaba vendo muito na TV, de como a guerra se desenvolve lá no mundo oriental, em lugares que às vezes a gente não está... A gente acaba não vendo, assim, aqui no Brasil, por exemplo. E esse COD MW-2, por outro lado, ele fez algo diferente, porque o que ele trouxe, assim, foi justamente essa guerra para as cidades, para as coisas dos Estados Unidos. Então, é claro que a gente não mora nos Estados Unidos, mas algo mais próximo do contexto nosso, assim, o contexto de como é a estrutura das casas, dos bairros, esse tipo de coisa, no nosso mundo, assim. Algo mais próximo até nosso. E é algo fenomenal, assim, essas missões aqui que a gente pega nesse arco, como foi aquela Wolverines, como essa aqui, isso aqui é fantástico, assim, da gente ver, cara. Depois tem do... 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 da Casa Branca. Então, os dois Call of Duty, eu acho que os dois se complementam, cara. O Call of Duty 3, na minha opinião, é o pior de todos. Eu acho que ele se perde, assim, um pouco de não saber mesmo onde querer ir, onde quer ir, sabe? Onde quer chegar. Mas, também é um Call of Duty bom, agora não chega ao patamar desse e do anterior. E, na minha opinião, esse Call of Duty, que é o melhor de todos os FPS que eu já joguei na vida, assim, eu realmente sou muito fã desse... desse Call of Duty. Solid copy, get suppressed. Cloth, eles estão seguindo o... Se eu consigo, eu vou. Get out of the streets! Quanto mais a gente correr pra frente, melhor, cara. Mesmo que... aqui, claro, eu não tô morrendo porque eu editei o vídeo, mas eu já morri várias vezes fora do ar, vamos dizer assim, fora do vídeo. E... mesmo que você morra, vale a pena correr, cara. É uma boa estratégia. A estratégia realmente é correta, hein. Não sei se eu matei ele. Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Ah, lá sim, lá sim. Pegar a munição aqui, senão não der nada errado. Opa! Que isso, cara? Tá, eles são dos nossos, né? É ou não? Sim. Aqui não tem ninguém. Essa missão... Tem uns intel, mas os intel estão um pouco mais à frente. Nós temos um homem abaixo! Gami, target a infância na Gréhouse. Opa! Se a coisa fica muito feia, dá pra sempre se... Tá naquela casa lá onde eu tô mirando primeiro, então. Ah, se a coisa fica muito feia, dá pra sempre você se jogar no chão, né? Não é feio. Vai ser que em cima tem alguém. Não. Opa, ali é nosso amigo. Vamos correr. Vamos correr. Vamos pegar o intel mesmo. Batei mais um cara ali. E tocaram uma granada aqui, droga. O primeiro intel tá aqui, ó. São três nessa missão. Copie, over. Conex, copie o que eu quero. Você está em um ato. Você está em um ato. Vamos lá. Eu vou correr logo porque os caras já estão lá na frente. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver aqui bem, mas vamos tentar, né? O próximo intel tá aqui na frente, nesse portal. Tem uma voz de inimigo aqui do lado. Ali tem um meio morto. Nossa, lá tá cheio, cara. Onde está aqui o filme? Piratei. Ali também. Ah! Está cheio de carinho! Onde está que está aqui? Você está em um ato. Onde está aqui? Você está em um ato. A ato. Quase que a granada bateu aqui, ó. Se ela bater aqui, ela ia voltar pra mim e eu ia morrer. Essa é uma das coisas que o veterano é um pouco chato, é a granada. Porque quando você tá tipo onde eu tô aqui, cara, é quase impossível de morrer. Mas eles metem muita granada ao inimigo. Eu vou atirar neles também. Eu só tô usando as opções que a gente tem aqui, né? A gente tem um veículo ali pra atirar também. Aí não tem por que deixar aqui de bobeira as coisas. Eu vou tentar correr ali pro segundo Intel. O segundo Intel tá ali na frente, à direita. Só que aqui tá meio complicado pra mim. Peguei o inimigo, ó. Ha! Cario de bobeira ali. Segundo Intel tá aqui. Ali, ó. Aí, falta mais um. Ó, no veterano, a gente praticamente rushou essa parte aqui, ó. Ainda tem uns caras ali dentro que a gente não matou. A gente pegou o nosso Intel, ó. Dois de três. E escapamos de uma batalha talvez um pouco mais complicada ali. O último Intel vai tá numa casa grande, na nossa direita. Pra dar pra ver ela daqui. Eu vou é voltar um... Bah, pior que... Esse Striker vai vir pra cá. Que vai ser ruim pra nós sairmos daqui agora. Tem muito inimigo ali fora e não tem cobertura. Vamos ver se eu... Bah, olha só isso que eu tô dizendo. No veterano, qualquer tiro a gente... Eu vou ter que tentar escapar ali pra dentro, se o jogo me permitir. Essa rushada aqui foi épica, cara. Essa aqui foi épica. Eu não sei como eu consegui sobreviver isso aqui. Porque tá cheio... Juro, tá cheio de cara ali fora. Assim, quando você avança no jogo, Os seus amigos do grupo, eles vão avançar também. É tipo, meio que obrigatório, sabe? Então, ó lá, ó. O cara já tá ali, ó. Aí eles vão limpando todo mundo. Como eu já disse algumas vezes, Os caras do time, eles não são tão bons. Eles não são bons. Mas eles matam. Como eles têm que avançar, eles acabam matando, entende? Nossa, ali é inimigo, cara. O intel tá ali nessa casa aqui da frente, ó. Vamos pegar aqui ele. Só tem que cuidar dessas carinhas aqui. Opa! Vamos com calma, vamos com calma. Tem mais um... Calma aí. Não, ele não tá ali, calma aí. Vamos só carregar aqui. O Intel tá aqui, ó. Esse é o último da missão, aí tá ali, 3 de 3. No total, a gente já pegou 21 de 45. Vamos entrar aqui. Essa casa é um pouco complicada, cara, porque... Tem muito inimigo. E aí, às vezes, você tá olhando pra um lado e já tem um que tá te pegando no outro. É meio complicado. Tem que meio que ter uns 10 olhos aqui. Ó lá, ó. Tem que pegar esse R.P.D. pra brincar um pouco aqui. O que tem que pegar? O que tem que pegar? Tem que pegar esse R.P.D. pra brincar. Tem que pegar esse R.P.D. pra brincar. Ele tem que pegar esse R.P.D. pra brincar. Tô com o R.P.D. pra brincar. Vem aqui. Tô com o R.P.D. pra brincar. Tô com o R.P.D. pra brincar. É o Z.P.D. 1. Eu não me pedi. Desculpe, para o bairro do terceiro efeito. Para o sábado, para o centro. O que é isso? O que é isso? Aqui é para ter um. Tem um cara que me matou ali antes. Acho que não, hein? Vamos lá! Ramirez, use seu láser designado para chamar uma artilíria nesses veículos. O ataque não funciona! As coordenadas confirmadas, voando. Acho que é isso. A A A A A foi neutralizada pra trêsenta초es. Sgt Folle, esse é o general Shepard. Invitamento da sua opção é distraer os grandes valores instrumentos do ataque alto. Atenção, ainda tem um... é bem legal. Estamos chegando aqui na casa. Estamos chegando aqui na casa. Fênix. Vá fora e reporte ao Overlord. Shepard fora. Vamos lá. Hum. Não há signos de fornecer. Ramirez, peça o cartão. O que está mais do que? Sarge, veja esses tatos. Não é o seu comum trooper. Veja algumas fotos para o G2. E veja os objetos para o Intel. Quem? Shepard não vai gostar disso. Overlord. O FBI está morto. Terminando esta missão, nós também nos despedimos neste momento. Depois de terem feito a missão Exodus, a gente vai voltar em breve aqui no Canal Games Oficial, com a continuação da campanha veterano com todos os Intel de Modern Warfare 2. Por hoje a gente se despede. Agradecendo a quem nos acompanhou neste episódio. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.